Hoje nós temos quadro novo, Murilo Couto. Esse mesmo Murilo testou os limites da gentileza. Anuncia seu quadro. O homem mais gentil do mundo. É isso? Dá licença aí. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem, não. Tudo bem. Eu não vi que tava sujo aqui, rapidinho, só. Não é por nada não, só que tá sujo aqui. Não fica tranquilo, ó, pra não deixar resto também, né? Olá, boa tarde. Quando o vento tá no sol, tá ruim pra ti de sombra? Fica melhor assim, só botar assim? Tá bom, então pode estudar, viu? O que tal a gente botar um protetorzinho? Que eu acho que fica bom também, né? Mas tu vai passar em ti. Mas já passou hoje? Opa, o que é isso, cara? Deixa esse peso, não. Não deixa... O que é isso, cara? O peso é ruim pra coluna do estudante. Eu sei como é que é. Ah, se eu segurar aqui, às vezes já vivi, ó. Não tá melhor aqui no ombro pra ti? Não. Só botar a caneca no rosto, porque o rosto quando pega assim, rapidinho... Não, não precisa. Deixa só... Não, deixa eu te ajudar, menino. Não, não, vem aqui porque o sol... Aqui é bom, aqui não tem sol. Cara, tava vendo que tu não tava com comida aí? Come aí, ó. Trouxe um pãozinho pra ti, ó. Imagina, tu tá sem nada, o cara tá com comida aí. Não fica triste, não. Vai comendo, só vai comendo aí, ó. Não esquece de hidratar, tá bem? Não esquece de hidratar. Fica sempre à vontade, gente. À vontade. Maurício, você percebeu que você errou o nome do seu próprio quadro quando foi anunciar? É, percebi. Desculpa, era outro nome, não era aí o que eu falei. Você já assistiu o programa? Eu lembro quando... Na Band eu via. Vamos ver a...